Olha, tem bem uma gatinha ali. Vou aproveitar que eu estou sendo cadastro, aproveitar o Pump e falar com ela. E aí, novinha? Ai, ai, solzinho, solzinho. Ai, o que tem sombra em mim? Oi. E aí, tudo bem? Gosta de homens fortes como eu. Nossa, deixa eu passar mal nesse tanquinho. Ai, que delícia, tudo suado. Ah, eu estava malhando. Ah, deu sacudou. Ah, o shape é bonito, mas a cara parece um tonel de 18 litros. Ah, 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 o quê? A situação me deixa triste. Olha, gatinha, eu já achei muito bonito, ainda mais com essa fantasia. Parece meio lesada, mas é bem bonita, então, olha. Ai, que gato. Eu queria te dar um beijinho. Mas, bacana, que pode dar, homens. Ah, 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 ah. Que delícia. Adorei o seu limpetente. Gosto de cereja. É, e eu adorei esse óleo que tem na sua cara chamado suor. Toma, mulher. Mulher maluca. Ai, eu não deveria ter feito isso. Se bem que eu e o Visão, nós demos um tempo do nosso namoro, sabe? Daí eu aproveitei pra gastar aqui na praia Mas esse homem era bonito Estranho, sei lá Tomara que o Visão não descubra e ele fique bravo comigo Mesmo a gente tendo dado um tempo Ai, eu não acredito nisso Ai, ela realmente Me traiu Eu sou um fracassado Galera, vocês viram isso que doideira Foi só a Wanda e o Visão darem o tempo do namoro deles Que veio um cara bombadaço E chegou nela e ela ficou com o cara Ai, o Visão vai ficar muito chateado com isso Espero que ele não faça nenhuma besteira com a Wanda Vai deixando o seu like Se inscreve no canal E eu fiquei sabendo que o Visão vai acabar matando ela Mas cara, ele vai ficar muito louco Se isso acontecer Vai ter que ter uma justificativa O Visão é do bem, ele nunca faria isso com a Wanda Bora acompanhar essa história até o final Porque eu tô muito curioso pra saber como é que vai desenrolar essa parada Se você também tá curioso Fiquem no final comigo pra gente assistir esse vídeo E tamo junto Bora acompanhar essa história Ai, droga Ei, Wanda Ai, já sei o que eu posso fazer Eu posso ir falar com a Ravenna A bruxinha pra pedir umas dicas pra ela Ravenna Ai, tô capetada O seu demônio Oh, Visão Ravenna Eu preciso da sua Ravenna, você tá estranha, hein? Esse seu olho Essa sua roupa Tá diferente, Ravenna O que que aconteceu com você? Olha, nós dois temos diamantes E você sabe Que quando a gente tem diamantes Algo acaba gravando errado E não adianta ficar perguntando Eu não devo essa discussão pra você Essa voz também tá estranha, Ravenna Olha, trouxa Trouxa Pronto Ai, o que que minha voz não estranha? A Ravenna parece que tá um pouco malvada Eu preciso da sua ajuda A Wanda me traiu Eu sou um corno Eu quero voltar com ela Eu quero que ela não fique com mais ninguém Que ela seja fiel em minha namorada Ou que eu... Ou eu quero me vingar dela Ai, sabe? Eu tenho recalque em outras garotas que são bonitas igual eu E eu já sei o que eu vou fazer Eu vou punhar o dedinho do seu diamante E você vai ver o algo acontecer Você vai ficar do mal e vai matar a Wanda Aquela Pro-ed Pro-ed É o programa Pro-ed É a solução Wanda Você não perde por esperar Agora você vai morrer O que que é venha? Olha! Sua voz tá grossa ainda Agora você vai morrer Você vai ficar afirma Todos e todas Ai ai, Wanda Eu mudei a minha opinião sobre você Sou zambien... Aiii O que que é mau opinião? Mudou o que? Meu amor Você não viu nada, né? Não Eu falei com uma amiga minha E eu acabei vendo você Dando em cima de um tal De Baby D Homem forte, malhão do pão barba Bebe, bebe do perulebe, lebe, lebe Era meu irmão aquele cara Ah, seu irmão? Você beijou na boca do seu irmão Você tá de sacanagem? Não era seu irmão Mas tudo bem, eu te perdoo porque eu sou idiota Ai, me desculpa Mentira, eu sou idiota, não tô mentindo pra ela Olha só, Wanda Vamos lá, eu vou te levar Vou te levar pro encontro O que é isso na sua mão? Uma faca É a chave desse carro lindo Meu Deus, visão Mesmo tudo tendo Mesmo tudo tendo acontecido Você vai deixar eu dar uma volta nesse carrão Sim, eu te perdoo por ter me chifrado Amor, eu sou trouxa Ai, que bom Eu posso dirigir depois e levar pra casa? Não, olha, vamos indo lá Então, Wanda Você vai fazer mesmo Wanda Ai, meu Deus Eu te trouxe pra Eu te trouxe pela joia Da mente E nós Vamos ir pra um lugar Mágico Ai, meu Deus Eu vou te levar pra um lugar Amor Que você vai amar Esse daqui Fui eu que marquei Ainda não Vai ser um lugar Mágico Parece que você Foi amaldiçoado Sei lá Ai Eu tô sentindo o cheiro de bagunça Talvez eu tenha sido amaldiçoado pela Ravena das Trevas Mas isso não importa Você vai aqui Me solta Me tira desse carro Eu tô paranoica Ai, ai Não tô estranho Agora você vai pro velheléu Na bisgoia Eu tô sentindo a cara Pelo próprio namor Namorado nada Porque a gente terminou Né, amor Agora a gente vai voltar Você vai ver Onde está indo, amor? Entra nessa porta aí Entra na porta Eu não 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 vou entrar Entra na porta Ai, acabou Não tem reguidade Ai, pronto Ai, que isso Você não vai me devorar, né? Não Eu vou te mostrar o quebrão Pra tosse, Wanda Toma Ai Que delícia, cara Toma, toma Toma Aquela ravena Você amaldiçoou, amor Para com isso Não, não vou parar Ai Ai Caia no chão Agora você vai Eu adorei isso Galera, como pode O Visão é um super herói Olha só que bizarrice Que ele fez com a namorada dele Que negócio assustador E aterrorizante Eu não sei como é Que a gente vai poder lidar Com essa situação A gente teria que solucionar Esse problema de alguma forma A gente não pode deixar A Wanda morrer, pessoal A gente tem que salvar ela O mais rápido possível Eu não sei o que pode rolar Tomara que, sei lá Ele consiga dar um jeito Nessa história E agora eu vou sair daqui E quando eu voltar Eu quero que esteja um clone Seu morto aí E você e a ravena Vai aparecer Porque eu vou falar Com a ravena Nas trevas 3 E se você ficar olhando Para mim também Vai tomar su papo Minha mão Seu nerd Toma Visão do mal Agora eu vou ficar aqui Esperando a ravena Cadê aquela lambisgoia Que falou que... Ai, visão Cheguei Visão Eu tenho uma coisa Para te contar Não, não, não 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 A ravena Eu sou do mal Agora, ravena Peraí, peraí Deixa eu fazer um negócio Peraí Você é do mal? Sou malvadão Deixa eu botar o dedo No teu diamante Ai, sai da maldição Sai da maldição Sai da maldição Toma, saiu Ravena O que que aconteceu comigo? Ah, não Vanda 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 Ah, não Vanda Eu mapei a Vanda Não Eba Ela tá viva Pronto, visão Deixa eu falar pra você Meu pai botou uma maldição em mim E eu virei a ravena das trevas E ele queria acabar com toda a felicidade da cidade dos casais E ele colocou uma maldição na Vanda E em você Na Vanda ela fez você Ela traiu você E em você ele fez ela matava ele Ela Ai, amor Me desculpe por tudo Eu peguei essa faca Eu fiz besteira com você Mas eu te amo Foi tudo uma maldição que a Ravena jogou em mim Então na verdade Não foi meu pai Foi meu pai Ah, tá Foi meu pai, calma Eu quero te ajudar Tudo bem O meu pai botou uma maldição em você e nela Pra ela Ela te traiu E você, você matou ela Ai, que doideira, Vanda Mas pelo menos agora, meu amor Nós somos felizes para sempre Eu e você, meu amor Eba Restaura o amor Restaura o amor entre vocês Olha, ela fez um coração, amor No chão Pronto, restaura o amor Agora eu quero corra daqui Sejam felizes Eba Vai ter muita fumaça Vocês vão morrer, hein Eu te amo, meu amor Vou roubar seu carro Não Galera, essa aventura foi um tanto canto louca Porque a Ravena do Mal amaldiçoou todo mundo E todo mundo só fez besteira Mas no final deu tudo certo A Wanda ressuscitou ali Com os poderes da Ravena Sendo revertidos E deu tudo certo Tamo junto Até a próxima aventura Valeu, falou E fui Tchau